Seja motorista ou pedestre, muita gente se sente incomodada com aquela fumaça preta que sai da descarga dos veículos. É terrível, desagradável, incomoda, motor desregulado, chega a agredir o sistema nosso. Não é saudável, se eu estou aqui para caminhar, para favorecer o meu coração, do outro lado eu estou, meu pulmão está... Para tentar combater esse tipo de poluição na capital, a prefeitura, em parceria com a polícia militar, realiza blitzes nos principais corredores de tráfego e nos pontos de controle de ônibus durante todo o ano. Caminhões e utilitários também são alvo do programa. É a Operação Oxigênio. Os veículos tipo caminhões, vans, utilitários, caminhonetes, ônibus, são todos fiscalizados por essas equipes diariamente, no intuito de reduzir a poluição e fazer com que essa frota ande dentro dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental. Desta vez, a fiscalização foi na Avenida José Cândido da Silveira, região leste da capital. O equipamento instalado no motor e na descarga dos caminhões manda as informações para um computador. Todo veículo a diesel tem que emitir, ele está em boas condições, ele tem que emitir fumaça clara, tendendo até para incolor. O que o aparelho mede é o tanto que a fumaça está escura. Este aqui foi reprovado no teste. Pelo resultado, está poluindo bem acima do permitido pela legislação ambiental. O dono foi multado e agora terá 30 dias para providenciar a manutenção do motor e comprovar a regularização. Nós vamos regularizar. Vai lá. Vou, tem que ir, eu tenho que trabalhar, né? É inteligente que as pessoas entendam que andar com o carro com a fumaça escura não é benéfico nem para a própria pessoa financeiramente falando, nem para a cidade. E que cada um tem responsabilidade nessa questão da qualidade do ar. E aí E aí E aí